A Receita Federal abre na próxima segunda-feira consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda, além de lotes residuais de 2008 a 2011. Os valores das restituições poderão ser sacados a partir do dia 17 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Segundo a Receita, o contribuinte que não aparecer nos lotes regulares do Imposto de Renda pagos até dezembro deste ano está automaticamente na Malha Fina do Leão.